É com os nossos sonhos que uma cidade se reinventa. Nunca foi tão importante a participação das mulheres na política como agora. Devemos exigir na prática salário igual para trabalho igual. E leis como o protocolo violeta que protege as mulheres contra a violência. A democracia e a igualdade são palavras femininas. Por isso lutamos por melhores condições de vida e de trabalho. Venha para o PCdoB, ele é seu, é nosso. É do Brasil! É do Brasil!